Eu acho que nós, sem misericórdia, tornamos-nos uma fera. Um filósofo disse que homo homini lupus, o homem é lobo para o outro homem. E até outro filósofo disse que o inferno são os outros. Bom, evidentemente que não podemos ir por aqui orientados pela fé em Jesus Cristo. Mas a misericórdia traduz sem expressões de acolhimento. É bom estar convosco. Estou convosco como em minha casa. Acolher, compreensão, entender o que é que as outras pessoas nos dizem. Não julgar os outros, porque todos temos cá um potencial tribunal dentro de nós, em que nos achamos que somos advogados de acusação, somos juízes ao mesmo tempo. E, enfim, nós contermo-nos para não julgar os outros, para sermos compreensivos. Depois, a ajuda e os serviços que os outros precisam de receber de nós. E receber de nós com um perfume de ternura. Não a dizer, olha, pronto, já fiz, está despachado, acabou-se. Mas como alguém em que eu me sinto honrado por poder ajudar. Como faz Deus e como ele se revela na Eucaristia, oferecendo-se numa simplicidade tão próxima de um pedacinho de pão para nos alimentar. É isso. Nós precisamos de ser, assim, um pão, nas 24 horas, que se vai fatiando e servindo com um bocadinho de mel, não de vinagre. Legenda Adriana Zanotto